O Estado estava desde o início junto contigo. Como é que foi? Olha, eu vou fazer comentários aqui que eu respeito o pensamento e o comportamento de todo mundo. Cada um age de uma forma. Eu vou dizer como eu agi ao longo de todos esses anos de empreendedor e de empresário. Eu respeito as associações de classes, como aqui tem a SIC, como a FIESP em Porto Alegre, como São Paulo tem a FIESP e tudo mais, mas eu nunca fui numa reunião da SIC nunca participei de reunião para pedir desconto de imposto. Nunca participei de reunião para ir pedir benefício. Eu respeito todo mundo que faz isso, mas eu acho que o Estado não tem que dar subsídio. O Estado tem que cobrar só o que é justo e ele tem que devolver por aquilo que ele cobra, que, na verdade, até hoje nunca devolveu. O que eu pensava? O meu tempo eu tenho que usar para eu me defender, para eu ganhar dinheiro, para eu desenvolver meu negócio. Se eu começar a me envolver com esse negócio, eu não vou ver futuro. E, realmente, eu nunca vi futuro desse negócio de pedir favor. Eu acho errado quando uma classe empresarial vai no governo e pede subsídio e o governo dá para aquela classe. Na verdade, ou eu não vou fazer para todo mundo, ou eu não faço para ninguém. Eu sou muito do mercado livre. Eu, por mim, vou ser bem sincero, por mim, até o prédio do presidente da República seria alugado. Não gastaria dinheiro para fazer o imóvel. Eu, por mim, eu não vejo necessidade dos deputados receberem auxílio paletó. Por aqui que precisa ir de gravata num país pobre que nem o nosso? Para que tem que dar auxílio paletó para um deputado? Eu acho que nós teríamos que cobrar menos impostos para o povo poder comer mais, sobrar mais dinheiro para ele, para ele consumir, que automaticamente a gente gera imposto do mal. Para mim, não existiria uma empresa do Estado. O Estado não participaria de nada.